A opinião sem medo Roberto Cavalcante cotado para vice de Cartacho E Azevedo é o candidato A associação na capital vai ganhando novos contornos O PSB parou as dúvidas Decidiu o candidato, é João Azevedo, como desejava o governador Tem as plenárias, mas tudo já com ele candidato Já do lado de Cartacho, surge um fato novo O PRB, do deputado Jutai Menezes Está indicando o nome de Roberto Cavalcante, empresário e ex-senador Para vice de Cartacho É um fato novo Agora, por falar em vice Quem serão os candidatos para ser vice de João Azevedo? O PT poderia ser o partido que indicaria o vice Mas já começa a ensaiar a candidatura de Luiz Couto Eu não acredito bem que Luiz Couto tope essa parada de disputar essas eleições Porque ele teve oportunidades lá atrás Com o apoio de Ricardo e não topou E o PMDB? Tem uma parte do partido que sonha em indicar o vice de João Azevedo Comandado por Gervazinho Mas tem os democratas que são fiéis lá de trás com Ricardo E desejam também indicar o vice de João Azevedo Agora, eu acho que o vice de João Azevedo Vai ser escolhido por Ricardo Coutinho E provavelmente será alguém de casa Esses impasses todos vão lhe propiciar essa condição Uma chapa por o sangue Ou seja, a escolha dos vices Dos dois principais candidatos, Cartacho e João Azevedo Está na praça Façam suas apostas Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião